Meu irmão, minha irmã, sempre no nosso programa eu faço questão de iniciar trazendo uma pequena mensagem para inspirar e iluminar o nosso dia. Em meio às suas preocupações do dia a dia, você já parou para se perguntar o que realmente importa? Quantas vezes nos deixamos levar pelo ritmo acelerado da vida, pelas obrigações, pelas preocupações que nos consomem, esquecendo de dedicar tempo para estar na presença do Pai Eterno? O Senhor nos chama a refletir. Temos reservado momentos para escutar a sua voz? A verdadeira paz e o sentido de nossas ações vem desse encontro com Cristo, onde a nossa alma encontra repouso. Por isso eu pergunto, o que é mais importante para você hoje? Será que não é hora de parar um pouco, acalmar o coração e se deixar envolver pelo amor de Deus? Em nossa caminhada, nós precisamos encontrar o equilíbrio. Servir aos outros e à nossa comunidade é fundamental. Mas sem perder de vista o verdadeiro significado do serviço, que só se revela quando nós estamos conectados com o coração do Pai, buscando sua paz. Por isso, meu irmão, minha irmã, lembre-se, a cada dia basta o seu cuidado. O Pai Eterno está no controle, cuidando de tudo. se permita ser envolvido por esse amor. Se deixe ser cuidado pelo Pai Eterno.